Se você empurrar ela, ela não te acerta mais. Então assim, na hora que ela for cuspir, que você vê que ela mudou a animação de ataque dela para a animação do cuspe, bota aquele na mão e empurra ela com o peito. Se você tirar ela da posição dela, o cuspe não te acerta.